Vamos falar sobre o contrato escrito dentro do processo de coaching. Cara, e o verdadeiro, especialmente no Life Coach, quando você não está lidando com empresa, pensa assim, você vai no psicólogo, que tem um... Coaching não tem nada de psicologia, estou só dando um exemplo. Ou vai no médico, e aí você senta na frente do médico para fazer uma consulta, para ter um acompanhamento com ele, e ele te dá um contrato para você assinar. Isso, no meu modo de ver, é contra-intuitivo sobre o que é o coaching, que é uma parceria, um sentimento de parceria, você e teu cliente. Então, eu, Jerônimo, jamais, nunca, never, assinei um contrato com um coaching meu. Nunca. O que é um contrato formal? O que eu faço é mandar um e-mail ou um WhatsApp para o meu coaching, dizendo todas as regras, mas não de uma forma metódica, contrato, cláusula 1, 2, 3, de jeito nenhum. Eu mando assim, cara, fulano, que massa que você, que massa que você vai fazer processo de coaching, vai ser incrível, ó, queria te passar algumas regrinhas para a gente ter uma melhor convivência nesse nosso período de desenvolvimento. Aí eu boto lá, cara, se você tiver que faltar, tem que avisar com 24 horas de antecedência, senão vai valer como sessão, né, procure chegar sempre 10 minutos antes, reserve de 1 hora, 1 hora e meia para as sessões, né, então bota lá os contornos, o valor vai ser tanto, a gente acertou que você vai pagar tanto à vista, ou tanto parcelado, entende? Aí você cria essa linha de afinidade com o teu coaching. O contrato é como se você subisse uma parede entre você e o teu cliente, tá bom? Diferente quando a gente está falando de executive coaching, de coaching de carreira para a empresa. Quando entra uma empresa, você vai fazer um contrato com a empresa, mas não com o coaching que você vai ter dentro da empresa, tá bom? Então no meu modo de ver, quando eu atendo uma pessoa física, pessoa comum, cliente comum, pagante, né, buscando algo para o life coach, carreira, não dentro da empresa, eu verdadeiramente jamais fiz contrato. Música Música